E o ator Celso Frateschi trouxe a Brasília dois espetáculos e eu fui até o Teatro Oi Brasília conversar com ele que me contou tudo sobre as apresentações. ...cativa para sempre a consciência desses rebeldes impotentes. E essas três forças são o milagre, o mistério e a autoridade. E o Vida Candanga veio hoje para o Teatro Oi Brasília, onde a gente conversa agora com Celso Frateschi que está trazendo para Brasília dois espetáculos novos. Celso, conta para a gente quais são esses espetáculos. São dois Dostoiévski, são dois espetáculos baseados em um texto que não é dramático, são textos literários, que é um pouco a pesquisa que a gente desenvolve no Água. O primeiro, que a gente já está em cartaz há sete anos em São Paulo, percorrendo outros lugares, mas a temporada já dura sete anos, é o Sonho do Homem Ridículo, que é baseado numa pequena novela do Dostoiévski, publicada nos diários do escritor em 1870, por aí. Um texto muito bonito, que tem emocionado, feito as pessoas se envolverem e ter um prazer, sem dúvida nenhuma, muito grande quando assiste o espetáculo, talvez não tão grande quanto eu faço, porque eu gosto muito de fazê-lo. Em direção ao único e mesmo fim. O mais sábio é o último dos bandidos, só que por caminhos diferentes. O Grande Inquisidor é um capítulo de um grande romance, que é Os Irmãos Karamazov, que foi adaptado pelo Rubens Ruch, e que está dirigindo no Água agora, dirigiu esse primeiro trabalho com a gente, que é o Grande Inquisidor. Estamos preparando um segundo grande trabalho, que é o Jordano Bruno, que deve estrear ainda em maio, junho deste ano, lá no Água. E O Grande Inquisidor é uma novela, um texto também muito famoso, já algumas vezes adaptado para teatro por grandes diretores. A gente teve recentemente duas visitas aqui no Brasil, uma do Peter Brook, com a sua versão do Grande Inquisidor, e a outra do Patrice Cherot, também com uma versão muito bonita da montagem. A nossa é completamente diferente e a gente gosta muito também, espero que as pessoas todas também gostem aqui em Brasília. Além de você, outras pessoas participam dessa peça, quem são essas pessoas? Na elaboração da peça, sem dúvida nenhuma, é um grupo muito grande. Alguns se repetem. No Sonho do Homem Ridículo é um solo, no palco eu estou sozinho. Mas atrás de mim eu tenho grandes, grandes artistas. O Roberto Laje, que dirigiu, a Silvia Moreira, que fez o cenário figurino, o Wagner Freire, que fez a iluminação, a Aline Meyer, que fez a trilha sonora, que também é lindíssima. Ou seja, muita gente trabalhando atrás. No Grande Inquisidor tem todo esse povo atrás também, com a direção do Rubens Rusch, como eu disse, o cenário figurino também da Silvia Moreira, a trilha também é do Rubens, a iluminação também é do Wagner. E eu divido o palco com o Mauro Chames, que é também um grande ator paulistano, que na verdade ele é gaúcho, está radicado em São Paulo, que faz esse trabalho comigo já há mais de ano. Bom, você estreou aí no Teatro Arena de São Paulo, de lá para cá, como é que foi isso? Como é que é toda a história do Celso? Em 1970, com o Teatro de Arena, ainda com o Boal presente no Brasil, ele não tinha ainda sido preso, ele foi preso no ano seguinte, em 71. E eu tive grande felicidade de trabalhar com grandes mestres, começando com o Augusto Boal, onde a gente formulou junto o Teatro Jornal, que ele mesmo disse que é a origem do Teatro do Oprimido, que depois ganhou o mundo. Isso me estimulou muito e me ensinou muito. E daí para frente foi longa a carreira, são mais de 40 anos de teatro. Depois do Arena fomos para o Teatro São Pedro, depois nós radicalizamos a nossa experiência, fomos para um bairro de periferia de São Paulo, na região de São Miguel, onde ficamos cinco anos completamente envolvidos num trabalho, talvez o mais importante da minha formação. É muito diferente, é contracenar num bairro mais humilde, para um bairro que é considerado elite. Como é que é isso? Não, representar não é a sensação de utilidade que você tem, quando você tem um espetáculo que tem um caráter, não só comercial, mas também vocacional, você percebe que as pessoas que vão assistir acabam aprendendo e dando uma utilidade para o seu trabalho diferente daquela do teatro comercial, em que a pessoa vai simplesmente para um momento de lazer, o que é muito nobre, que eu acho muito bom e eu gosto de fazer isso. mas parece que eles têm uma outra relação com o espetáculo, isso é muito bom. Mas foi uma pesquisa muito grande, já estudada e tal, e acho que rendeu muito para todo mundo que participou dela. Pegar grandes textos para poder interpretar, você também escreveu alguns, como por exemplo a Epidemia, com o Paulo Maurício. Como é que foi essa experiência? Essa experiência foi que iniciou o nosso trabalho no bairro. Era uma espécie de teatro jornal histórico, a gente pegou o ano de 1918 e fomos pesquisar esse ano, porque a censura era muito brava em 1973, 1974. E a nossa pesquisa então falava dos problemas contemporâneos, mas como se estivesse falando de 50 anos atrás. E isso foi uma experiência de trabalho coletivo, onde as pessoas improvisavam, a gente escrevia, depois discutia, foi um trabalho muito rico mesmo. E que me fez pegar gosto um pouco para escrever também. Eu nem me considero um autor de profissão, eu escrevo muito de uma forma abscesta, tenho meia dúzia de textos na minha vida inteira, mas gosto de trabalhá-los, de reescrevê-los, de reconstruí-los. E isso é muito bom. Nós estamos estreando agora em março um texto meu que se chama Estação Paraíso Barra 12, que é um texto que também já vem sendo elaborado há algum tempo. E agora tem uma versão que a gente acha mais próxima do que a gente quer. Tem previsão para vir para Brasília com esse espetáculo? Bem, a gente tem sempre a esperança e expectativa, mas a gente depende de convites, depende dos projetos como esse maravilhoso aqui do Teatro Oi Brasília, que está trazendo a gente. A gente está muito feliz de estar aqui apresentando essa parte do nosso repertório. O nosso repertório é bem maior, que a gente consegue manter em cartaz, mas essa é uma parte bastante querida, que a gente tem muito carinho pelos dois espetáculos. Gente, o Celso, ele não é só um escritor, não é só um ator, ele também é diretor. E ele estreou como diretor em Os Imigrantes. Conta para a gente como é que foi essa estreia, conta um pouquinho da história de Os Imigrantes. Os Imigrantes, por exemplo, é o desenvolvimento de uma das cenas da epidemia. Aí a gente vai desenvolvendo um tema de uma forma meio espiralada e vai se aprofundando, 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 aprofundando. Aí esse texto eu escrevi sozinho, apesar de baseado no texto que eu escrevi com o Paulinho Maurício. E o trabalho de direção também é um trabalho de direção coletiva muito parecido com o que hoje a moçada chama de trabalho colaborativo. Com todo mundo participando, todo mundo dando a sua opinião, todo mundo dando o que tem de melhor, o ator se esmerando como ator, o iluminador como iluminador e assim por diante, mas todo mundo metendo um pouco a colher no trabalho do outro, de uma forma bastante criativa e positiva. Dirigir é um prazer muito diferente do prazer de atuar. São áreas muito diferentes, apesar de as duas serem de teatro. Eu não tenho... Às vezes eu prefiro atuar, às vezes eu prefiro dirigir, às vezes eu prefiro só escrever, vai variando, mas são coisas muito, muito, muito diferentes. Acaba que você tem uma liberdade maior de criação porque você trabalha em várias áreas, não é isso? O teatro tem essa característica de ser uma atividade mais artesanal, menos industrializada do que a gente tem hoje no mercado cultural. Principalmente o teatro que a gente faz, ainda que não é um teatro que visa comercial, grandes musicais, o espetacular, nem nada disso. A gente visa o teatro como essência. Então, nisso, acho que a gente acaba passando por todas as áreas. Eu, por ser sempre ligado a um trabalho de grupo, desde o Arena, foi tudo, de faxineiro, bilheteiro, iluminador, sonoplasta, ator, diretor, a gente acaba passando por tudo e tem uma consciência do trabalho como um todo, diferentemente daquele trabalho, por exemplo, como eu faço na televisão, que eu sei aquelas cenas, aquelas falas, e não posso sequer me interessar muito pelo que acontece além disso. O teu papel é aquele mais reduzido, mais restrito, mas se a gente pensar num sistema de produção meio fordista, você faz meio Chaplin, nos tempos modernos, você faz aquilo lá. No teatro, não. No teatro, a gente tem a possibilidade de estar tendo uma consciência maior do todo que a gente faz. Isso é muito prazeroso. E o Ágora? Conta pra gente como é que é essa experiência com o Ágora. Acaba que você tem uma companhia de teatro, não é isso? Explica mais, fala um pouco mais pra gente sobre isso. O Ágora é um centro de estudos teatrais. É uma ONG, não é uma ONG, mas é uma sociedade sem fins lucrativos, onde a gente abre espaço pro estudo do teatro. Temos uma linha de trabalho, mais voltada pro teatro narrativo, como vocês podem ver pelo repertório, que a gente se baseia muitos espetáculos em material não dramático, em textos literários, em reportagens, em processos, como é o caso do Jordano Bruno. Ou seja, a gente tenta buscar teatralidade não necessariamente no texto dramático. E quando a gente pega um texto dramático, a gente também dá esse caráter mais narrativo, no sentido da narração. Quer dizer, você conta pra que alguém aproveite aquela narração pra sua própria vida. E isso é um pouco a pesquisa básica, mais refinada do Ágora Teatro. A gente tem várias ações, a gente trabalha em quatro eixos, no Ágora Encena, que são as encenações. Temos os cursos, que é o Ágora Formação. Como é que as pessoas fazem pra participar dos cursos do Ágora? Tem alguma forma de seleção? Como é que é isso? Os cursos não são cursos regulares. A gente nem se considera uma escola. É um espaço onde desenvolve cursos específicos para determinadas especialidades do teatro. Então, por exemplo, nós estamos abrindo lá, tem o curso de iniciação, mas também tem o curso que vai trabalhar basicamente Beckett, que o Rubens está dando. Eu vou dar um curso que vai trabalhar coisas específicas a partir dos ensinamentos do Bertrand Brecht. Então, são coisas que pra gente que já está fazendo teatro e cursos de iniciação também. Mas não é uma... Abre-se inscrições normalmente, as pessoas se inscrevem e aí a gente seleciona a partir do interesse, de cartas de interesse, de entrevistas, pra entender se as pessoas estão de alguma forma afinadas com o pensamento do teatro e não vão lá perder tempo. Entendi. E o pessoal, pra quem não sabe, ele também é professor na Escola de Arte Dramática da USP. Celso, conta pra gente como é que é isso. Bom, eu gosto muito de dar aula lá na Escola de Arte Dramática. É a escola talvez mais tradicional do país. Existe há mais de 60 anos, desde 1948, que ela foi fundada. E eu dou aula nela já há mais de 30 anos. Muito exigente, com um grupo de professores muito dedicados. Não tem uma linha definida de trabalho. o que é o lado positivo dela. São professores que entram por concurso público. Então, cada um vai com uma proposta, tem a sua proposta de teatro e tal, que faz com que o aluno consiga construir um aprendizado de uma forma bastante interessante. Eu fui fundador da Escola Livre de Santo André, quando fui secretário de Educação e Cultura lá em Santo André. E é o que era o avesso da Escola de Arte Dramática, que procurava um currículo livre, que não visa profissionalização, nem nada disso. Acredito nesse mestre que descobre junto com o aprendiz. E não que tenha sabedoria e que repassa essa sabedoria para o aluno, aquele que não tem luz própria. Não, a gente acha... Eu acho que o mestre, o professor, tem muito o que aprender com todo o processo pedagógico que ele vem a desenvolver. E é por aí que eu trabalho também lá na USP. Você se acha um professor severo? Não, rigoroso sim. Mas, severo não. Severo não. Mas, sem dúvida nenhuma, eu sou bastante rigoroso no... 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 Bom, gente, a gente conversou aqui com o Celso Frateschi. Celso, eu gostaria que você deixasse aqui algum contato, algum e-mail, algum telefone para quem quiser contratar o próximo espetáculo que você disse que estreia aí nos próximos meses para poder trazer também aqui para Brasília. É... o e-mail lá do Ágora, né? Ágora, arroba, agorateatro.com.br o site do Ágora também, o www.agora, né? E... e o telefone lá de São Paulo é 11-3284-0290, o telefone do Ágora. E quem é a nossa administradora lá, brilhante, é a Com. Tá certo. Conversamos aqui com o Celso Frateschi. Celso, um prazer. Prazer em mim. Muita sorte, muito sucesso aí pra você nessa jornada e vamos continuar aí com o programa Vida Candanga. Música Brasília agora tem mais um motivo pra sorrir. Chegou o curso que faltava no Unieuro, Odontologia. Mestres e doutores vão proporcionar aos alunos muito mais conteúdo e conhecimento prático para formar grandes profissionais na área da saúde em um curso que já nasceu com nota máxima na avaliação do MEC. Inscrições abertas para o vestibular agendado no site www.unieuro.edu.br Pense grande, faça Unieuro. É Vida Candanga!